Fala aí pessoal, nosso muito obrigado pra você que não tirou a narração, não colocou no inglês. Eu sou o Thiago Leifert, tô aqui ao lado do Caio Ribeiro. Hoje tem Copa do Mundo, Caio Aba! Tamo junto, Thiagão, e como sempre a expectativa é por uma grande partida de Copa do Mundo. Hoje tem Peru contra Dinamarca. Vamos falar um pouco dessa Copa em que estamos, Caio, 208 seleções tentaram uma vaga na Copa do Mundo da Rússia. É um recorde, dentre elas, gente muito importante, seleções fortes como, por exemplo, Butão, Sudão do Sul, Kosovo e Gibraltar. Tentaram pela primeira vez, né? Monstros do futebol mundial. Aplausos Aplausos Estamos em Saransk, que é a menor cidade-sede da Copa do Mundo da Rússia. E mais de 10% da população caberia aqui na Mordovia Arena. O estádio deve virar uma referência aqui na cidade mesmo. A ideia é começar a receber mais shows de música e eventos esportivos depois que a Copa acabar. Caio BC é um time que corre para marcar saída de bola, corre demais. Vai precisar de disposição e de trabalho em equipe, senão vai todo mundo cansar, né? Perfeito. Jogar desse jeito exige muito espírito de equipe. Se uma dessas linhas de marcação não é bobeira, todo o esquema vai por água abaixo. Está aí na tela para você a escalação da Dinamarca. O esquema escolhido para hoje é o 4-3-3 convencional com pontas abertas. E claro que o entendimento entre os três da frente é fundamental. Quanto mais eles se movimentarem, melhor vai ser para a equipe. Ele mexe na bola, está valendo! Jogaço de Copa do Mundo, Tiagão. Advíncula. Carrilho. Mandou a bola para trás. Ela bate no travessão. Corte feito. Estão pressionando pela bola. Aciona. Colocou a bola onde queria. A Dinamarca tenta armar o ataque por ali. Arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem. Não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Cueva! Uma ponte monumental do goleiro para defender. Gol 100. Devolveu a bola. Eriksen. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Ah, quis fazer graça. Perdeu a bola. Eriksen. Cruzamento buscando o primeiro pau. Cueva. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. A bola bate no jogador da defesa. Escanteio. Bola na área. Quem é que sobe? E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Cueva. Passou pelo marcador. Mandou para o gol. carimbou o poste. cobrança de lateral. Cobran. Cobrança de lateral, mas é quase o escanteio dali. Carrilho. E o Tum. E o Tum. E o Tum. Vamos ficar de olho nesse ataque. Não dá para perder essa chance. E ele já estava pronto para comemorar. O gol não saiu. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Vai aparecer um... Que belo chute. Vai para fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Carrilho. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Primeiro tempo do primeiro jogo deles na Copa do Mundo da Rússia. Já ficou para trás. Está com pinta de um pontinho para cada lado, hein? Olha, Thiagão. É jogo para ganhar em uma bola. Um lance de bola parada. Um chute de longe. Um detalhe pode garantir três pontos importantes na estreia. Já tem bola rolando de novo aqui na Rússia. Segundo tempo dessa estreia para os dois times. Vamos lá. E o Tum. Filho. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. A marcação interrompe a jogada. Ele colhou para o banco e chamou dois jogadores descansados. Que é? Ericksen. Farfã. Está sem marcação e ele vai avançando. Ele mandou cruzamento rasteiro. Perdeu o gol. Continua zero a zero por aqui. Nada de mexer no placar. E que chance desperdiçada. Seria importante ter pulado na frente. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Carrilho. Advíncula. E aí cruzou no colo do goleiro. Ficou fácil. Passou de cabeça. Bom lance. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Capricho agora. E entrou. Gol. Até que enfim, Caio já estava começando a me conformar com o 0 a 0. Eu também, Thiagão. Mas o time achou a oportunidade e não desperdiçou. Importante abrir o placar agora. Gol aberto. O goleiro fora de posição. Não dá para ser mais fácil do que isso aí. O goleirão deu muito mole, Thiagão. Foi só bater na bola e correr para o braço. Saída de bola. Dinamarca vai jogar em vantagem agora. Advíncula. Boa chegada da zaga. Aí deu a bola de graça. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Depois de muita correria e afobação, eles conseguiram o golzinho e agora vão se defender. Depois de mandar a bola para a área e marcar o gol, agora está todo mundo lá atrás. Até o pessoal do ataque está dando o primeiro combate e ajudando na marcação. Foi por muito pouquinho, a defesa apareceu no último instante. E eles não desistem. Partem para cima tentando empatar o jogo. Vai com tudo para cima da defesa. Olha a chance. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Eriksen. Andréas Christensen. E termina o jogo. Está aí o apito do árbitro. O jogo acabou e ninguém do time pode estar satisfeito com esse resultado aí, Caio. Essa derrota não estava nos planos do treinador, Thiago. Ele precisa pensar bem no que o time fez de errado e trabalhar para corrigir. Hoje ele fez uma boa partida, né, Caio? O que você achou? Ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória. Jogou bem, Thiagão. Jogou bem, Thiago.